Então gente, agora eu vou mostrar o meu penal. E é verdinho. Ó, eu tenho aqui essas partes, essa parte é meio larga, né gente? Mas também, aqui também é, é uma parte meio larguinha, né? O lápis cai até, mas... Aqui estão as canetinhas, estão com as três, ó. Ah, curtinho. Tá, aqui tem os lápis. Esses, esses lápis vieram com esse tom de pele aqui. As canetinhas tem doze cores, isso aqui tem duas cores. E gente, cada um tem doze, doze lados aqui, tipo, duas, doze negocinhas aqui pra guardar o lápis. Aqui. Tá bagunçado. Tá, aqui é uma caneta preta. Acho que é a mesma que a da Lívia, né? Que pegou uma. Eu já pegou diferente, só que depois que eu notei que eu peguei diferente. Tá. Aqui. Então os meus lápis. Ó. Tem um assim, metálico. Acho que é bonito. O aromânico do esmeralda. Aqui tem esse aqui, bem simples, né? Que eu sempre pego. Que é normal. Tem esse aqui. Achei muito lindo. Olha aqui, gente. Pode tirar e botar em outros lápis, né? Tem esse aqui. É tipo, o mesmo que o cinza que eu mostrei. E esse aqui. Agora tem esse apontador que eu já usei pra apontar esse lápis aqui, porque ele não vem com essa ponta. Ele vem, tipo, sem apontar. A gente tem que apontar. Só que esse lápis a gente tem que apontar. Então... Ó. Aqui. Pediram. Dois marca-textos. Pediram. Amarelo e verde. E eu achei a coisa mais fofa. Aqui. Tem duas lapiseiras. Ai. Porque, gente. Essa aqui eu ganhei num kit de leque. Daí eu já peguei, né? Tá aqui. E essa aqui é uma intimidade. Um dia, porque... Ano passado. Ano passado, porque... Que foi quase, esse ano, que... Eu tava precisando de lapiseira. Eu pedi lapiseira. Tá. Aqui. Eu tenho. A gente já tinha duas lapiseiras. Ainda pediram mais cinco lápis. Tá. Aqui eu tenho. Cadê? Eu tenho dois grafites. Esse aqui é dessa. Que veio junto com o kit. E esse aqui é da Rosinha. Então, gente. Daí eu cobrei essa cola. Eu tenho esses três lápis que veio, né? Esses seis lápis. Que veio junto com... Esses de cor, né? Esses lápis de cor aqui. Aqui eu tenho essa borracha. Que veio de capa. E ainda o pai deixou de escolher mais duas borrachas. E eu peguei essas duas aqui. Essa. Prontinho. E o meu penal ficou desse jeito. Tcharam! Ficou assim essa parte. E assim a outra parte. Muito lindo, né, gente? Eu amei. O que eu tava usando? A verdade. Então, se vocês gostaram... Deixa o seu like. Tchau!